Seu pai tá aqui e veio falar com você E pintou sujeira Eu quero saber porque você quer tanto ficar no colégio Sério pai Você deve estar aprontando alguma coisa, Franco Não foi nada demais pai Vem cá, me diz E agora, como sair dessa Tá bom, tá bom, eu vou falar Mas eu vou logo avisando Você não vai ficar nem um pouco feliz e muito menos doutor Jones Hoje, sete da noite Pedro É pra mim que o senhor precisa fazer pedra Rebelde 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 Rebelde